Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a massa que eu costumo fazer para os meus bolos. Então vamos ao passo a passo dessa receita. É praticamente um bolo de ovos, mas eu costumo fazer esse e é uma delícia. Então vamos lá. Eu costumo botar 5 ovos, 3 xícaras de açúcar, aparenta ser muito, mas não, e 3 colheres de pau de manteiga. Não costumo botar muito. Antigamente eu botava muita manteiga, mas eu resolvi botar pouca e melhorou muito os meus bolos. E vamos bater essa primeira parte, vamos bater só esses ingredientes. Depois que eu bati o ovo, o açúcar e a manteiga, eu agora vou botar 1 kg de farinha de trigo. Sim, o que eu tô fazendo é 1 kg de farinha de trigo e tô usando meio litro de leite. Boto um pouquinho de leite, logo em seguida boto o resto. É super simples e fácil e rápido pra fazer essa massa. Tá? E fica super delícia. Eu sempre faço aqui. Tem gente que costuma fazer pão de ló. Eu também já fiz pão de ló. Eu depois vou tá fazendo um vídeo aqui de pão de ló pra vocês que até tem uma receita de pão de ló. Mas é essa receita que eu faço. Super delícia, viu gente? Então vocês vão ver lá no finalzinho como é que ele vai ficar. Então gente, eu separei essas duas formas aqui. Porque essas duas formas que eu comprei é nova. E eu não sei se 1 kg vai dar nessa forma maior. Então pra garantir, eu vou botar. E se der todo, eu deixo. Se não, eu divido. E olha só essa massa. Que lindo, gente. E é uma super delícia, viu? Vocês precisam fazer aí na sua casa. E gente, e se você tá gostando da receita, já curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá? Pra ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no meu canal. Então, faz aí. Dá o seu joinha. Eu vou botar aqui e vou direto ao forno, já pré-aquecido a 180 a.m. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, favorite. E até os próximos vídeos. E faz essa receita pra ver se você gosta. Porque eu faço e é super delícia. E até os próximos vídeos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto